O jornal agora é sério, corre com nós, é corre de nós, estamos aqui com o vereador Irineu Machado, vereador, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Vereador, como que o senhor recebeu essas informações aí de que o prédio que foi locado aí para o Fórum de Juquitiba, ele não cumpre aí as leis ambientais e até mesmo alguns códigos de obra? É, isso é um caso de conhecimento do município, do executivo, de toda a secretaria, que é um prédio no momento, hoje ele é um prédio que não se pode ter um prédio público em cima, isso é normal, a mesma da prefeitura alugar um prédio daquele, hoje a prefeitura que está pagando, eu acho que no momento corre risco de ter que devolver o dinheiro, o próprio município deve o risco de ter que devolver o dinheiro, mas eu acho que o tribunal também sabe aonde, quem começou, vocês vieram, vocês aprovaram, é esse que, né, é um poder, é um poder também que, né, E vereador, o senhor é a favor da decisão do prefeito e não continuar com o contrato? Sim. Comprar o contrato, não pagar mais o aluguel ali? Sim, acho que tem que sair, é... A decisão do prefeito foi certa? A decisão do prefeito foi certa, porque você vai pagar o negócio duvidoso, né, um negócio que está aí, faz um banheiro hoje, faz uma porta ali amanhã, quebra outro, fecha ali, quebra ali, isso é dinheiro que envolve do município, dinheiro do próprio proprietário, o próprio proprietário também, ele tem as suas, né, ele que gasta... Ele acaba tendo os prejuízos dele, né, os prejuízos dele, então, eu acho que o município do momento, o município não tem resultado disso aí, eu acho que cabe, né, ao próprio tribunal, a decidir isso aí, né, decidir, acho que o prefeito deve vencer aí em outubro, se eu não me engano, eu acho que o prefeito, claro que não deve pagar, até porque o município anda numa... Não, o prefeito já não está pagando, né, na verdade, parece que já está um bom tempo sem pagar, aí vem-se agora o contrato em agosto, né, ele não quer renovar. Você vai pagar o negócio irregular, que você não tem certeza que venha para o nosso município, em cima daquele prédio, né, que vem, porque eu acho que temos que achar um outro, né, se não acontecer... E vereador... É de grande importância o fórum. Vereador, a vereadora Cida, ela pretende abrir uma CPI aí, né, o senhor é a favor dessa CPI do prédio do fórum? Não, a CPI, desde que ela seja de interesse do município, não tem como ser contra. Sim. Entendeu? Não tem que ser de interesse disso. Provavelmente para ressarcir o prejuízo que já foi... Isso aí não tem como, né... O senhor é a favor? É a favor. Uma coisa de benefício... Que é para apurar, né? É para apurar, coisa que vai ser apurada, né, até porque o Legislativo tem que estar sabendo disso aí, ó. Isso aí, geralmente, essas coisas caem... É, se fiscalizam o dinheiro público, né, é ato do ofício, né? É ato do ofício. Tranquilo, então, vereador, muito obrigado pelas informações e um bom dia. E os internautas aí que vão assistir aí, né? É certo. Valeu, obrigado. De nada.